O empresário e suplente de deputado Osmar Vicentini, do União Brasil, tomou posse na Assembleia Legislativa na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 12. Ele assume vaga no lugar do deputado Felipe Estevam, que se licencia pelo período de 60 dias. Ao longo dos três anos a gente tem todo um desgaste físico, psicológico, emocional, tem alguns tratamentos de saúde que eu tenho que fazer, e eu quero aproveitar também esse período para dar uma manutenção, percorrer o Estado, visitar líderes, parceiros que a gente tem, mas eu fiquei muito feliz porque enquanto eu estou me ausentando para tratamento, saúde, para visitar minha base, também está assumindo alguém muito merecedor, alguém que teve sete mandatos, uma vida prestada ao serviço público. Osmar Vicentini é natural de Guabiruba, foi sete vezes vereador da cidade e secretário municipal. Em 2018, ficou na quinta suplência na eleição para deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, destacou que vai priorizar a luta pela melhoria da infraestrutura na região do Vale do Itajaí. Na parte do Nova Trento, onde foi mais votado também pelo sistema que nós temos lá, o santuário, na Senhora Amada Paulina, de levar esse município, melhorias nas estradas, que a gente precisa. O ponto que eu vou acentuar muito vai ser o Moro da Cadeia Brusque, Nova Trento, para fazermos a terceira via, porque é um curador, fica um canal de fila, de carros toda a vida, e demais coisas dentro do nosso município de Guabiruba. Eu vou tentar trazer a Guabiruba ao meu município, de onde eu parti lá como candidato.